Pra quem tá assistindo agora, tem uma cidade que é dando a ser proibido, porque aconteceu um acidente de carro. Eu detesto essa ponte, me dá arrepio. Ué, por quê? Não conhece a história? Não sabe que esta é a famosa ponte do acidente? Não sabia disso? Não. Ai, eu não acredito. Há mais ou menos cinco anos, uns garotos apostavam corrida aqui, eles se ouvem pinto. E aí? Aí um carro bateu no outro e os dois caíram lá embaixo. Morreram todos. Foi assim que eles criaram leis contra a bebida, contra as danças, contra os bailes. Ah, sei lá. Agora um jovem moreno, tem personagem que quer mudar isso. E comenta o que ele faz. Ele recebe ajuda de amigos. A gente se vê na reunião do Conselho Municipal amanhã à noite, hein? Só o Conselho Municipal amanhã à noite. Olha, vai reunião... Ei, ele aceita com você, Eliel. Olha, por favor. Reunião do Conselho Municipal amanhã à noite, olha. Vai ser a reunião do Conselho Municipal amanhã à noite. E a gente vê que você... Reunião do Conselho Municipal amanhã à noite. Oi. Tá dormindo ainda? Não. Bom. Tá nervoso? Não. Não é. Tô. Eu tô nervoso, sim. É que eu não sei o que eu vou dizer lá na reunião. São só sete membros, né? Hum. Quem mais vai estar lá? Todo mundo. Respira fundo, tá? Tá pronto? Mas o que... A Bíblia é sagrada? É. Mas isso aqui é incrível. Mas é ótimo. Mas... Como é que você descobriu isso aqui? Você tá brincando? Dá uma chegada até aqui. Obrigado. Eles estão aí numa prefeitura, eu acho. Muitos velhos. Lembrando que viagem a reunião do Tânio tinha mudança. Porque... Gente, mudança é... É um processo, vamos dizer. Tá se entendendo? Eu lembro que o seguinte é que se diz. Há um constante no universo é a mudança. E quanto mais no interior, menos suscetível a mudança você está. Você nota que é como se fosse uma violência. Não tá bom, né? Uma câmara de vereadores. Estamos discutindo umas coisas. Falta, na minha visão, em muitos lugares, a presença do jovem no político. Porque traz áreas novas, traz uma perspectiva diferente. Os jovens fazem parte da sociedade. Se o mundo for só decidido por velho, Você errou. A triplinha de pressa, as pessoas esquecem como é ser jovem, né? Esquecem como é ser impulsivo. Como é que é... Errar? Quebrar a cara? Contra dançar em público, seja abolida dos limites da cidade de Bom Monte. Cara, pra falar com os adultos... Isso é interessante. Você vai falar com os adultos... Se vista de acordo. Né? Vai combater o inimigo... Você não imagina ele... Todo com uma roupa de lipongo... Né? Colorido e tal. Igual o tipo de camisa baiana. Ele dissuava, chama a atenção... E ia perder a criatividade entre os erros... Porque ele não tem poder nenhum. Então ele tá indo... Vamos dizer, usando... Ele tá usando as ferramentas... Do inimigo... Pra convencer o inimigo. Pronto? Estamos preparados para um novo caso. Meu nome é Ray McCormick... E eu gostaria de falar... Em nome da escola municipal aqui desta cidade... Solicitando que a lei contra dançar em público... Seja abolida dos limites da cidade de Bom Monte. Pra quem viu o filme... Esse velhinho... Que deu o sorrisinho... Ele notadamente veio de fora da cidade... Ele construiu sua empresa... E tal... Mas ele não é da cidade... E ele tá ajudando o Ray. Quem é que não fica... Contente... Quando você vê... Um jovem... Lutando... Pelo que acredita. Isso é bonito. Isso é realmente muito bonito. Esse cara é o pastor... Na cidade... E ele é um dos caras que lutou... Pra proibir dança. Vamos ver como é que o personagem faz. Além de bebidas e brigas... Que parecem sempre acompanhar tais eventos... O que desperta a maior preocupação... É a depravação espiritual... Que pode estar envolvida. Esta dança e o tipo de música... Podem ser nocivos. Ah, e Ray... Eu acho que você vai descobrir... Que muita gente em nossa comunidade... Concordará comigo... Seria um ponto de instrucar... Respeito. Bom, eu gostaria de dizer... Algumas palavras sobre esse caso... Para que... Vocês não pensem... Que nós estamos... Incentivando a depravação... Com esta... Ideia. Pastor usou argumento... Depravação... Valor de uma nada... O que o personagem ruim faz? Ele começa a usar o argumento... Dos seus opositores... Contra eles. Há muito, muito tempo... As pessoas dançam por inúmeras razões. Dançam quando oram... Para que suas... Suas colheitas sejam abundantes. Ou para que a caça seja boa. E dançam para ficar em... Em plena forma física. Para mostrar o senso de comunidade. Como também dançam... Para comemorar. E esta... Esta é a dança a que nos referimos. Aqui... Você percebe... Que ele fez... Começou... A... A... Ele fez um levantamento... Por que as pessoas dançam? Foi na biblioteca... Na época não tinha tanto computador... A pessoa usou... Por que as pessoas dançam? Ele usou o argumento científico... O argumento que... Essas pessoas... Mais ou menos... Não podem questionar. Tudo que ele falou... É verdade. É o que nos diz... O... O Salmo 149. Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Uma nova canção. Louvai ao Senhor. Por meio da dança. Amém. Você está falando... Como uma utilidade... De uma religião. E está usando o argumento... Que a pessoa conhece. E está usando uma fonte... Que a bíblia... Que incontestável. Pode pegar... E mostrar a publicação. Percebe? Vamos ver o que o pastor diz. É sobre o rei Davi. Sobre o rei Davi... Que lemos em... Em... Em Samuel. E o que Davi fez? O que Davi fez? É que legal... O pastor... Ele dá uma mudadinha... Vai dar para a esposa... Quem destruiu a fielha... Que entregou a bíblia... Que manjava muito mais... Que a fielha... O que ele fez? Davi... Dançou... Diante do senhor... Com todo fervor... Saltando... Saltando e dançando... Diante do senhor... Saltando... E dançando... Aí já está o gancho. Eles poderiam... Tá bom... Fazer uma... Eles poderiam até dizer aqui... Vamos fazer... Uma reunião... Para... Blá 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 blá... Para fazer... Beleza... Vocês podem dançar... Desde que vocês já estão... Dando de religião. Tem muito hoje... Naquela época... Porque eu não tinha tanto. E em Eclesiástico... Nós sabemos... Que há tempo para tudo nesta vida. Tempo para rir... Tempo para calar... E tempo para chorar. Como há tempo também para dançar. Aqui... Ao ele falar... Ele tocou o coração da mãe... E da namorada... Que perdeu o irmão... Em uma cidade de um de carro. Ou seja... Ele tocou o coração... Do seu discurso... O seu discurso... Isso foi uma demonstração... De empatia no discurso. Não há mais tempo... Para essa lei... Não há mais... Pois agora é tempo... Para dançar. É o nosso... O nosso modo de... De... De saudar... A vida. Foi assim no início. É assim agora. E será sempre assim. O argumento de encerramento dele... É muito bom. Porque de fato... Desde que eu me lembre... As pessoas sempre dançam. Você está eufórico... Você começa... A... Sei lá... Teu filho nasceu. Você vai dançar. Você vai pular. Você vai ficar louco. Você vai ficar... Alegre pra caramba. Né? E se estiver tocando uma música... Não é que se junta amor... Tu-tu-tu-tu-tu... Você vai ficar feliz com isso. E aqui você anota que... O olho da... 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 Da esposa do pastor. Porém... Pelo menos... A gente tem um objetivo... De fazer essa comunidade refletir. Por isso... Não é fácil fazer o que ele fez.